Eu não acredito que a gente vai achar solução para isso, porque quando a gente diz assim, vou achar, esse vou achar implica um movimento, um esforço da sua parte em direção a alguma coisa, então eu não creio que essa manifestação, esse assentamento do estado de ser completamente livre do medo, e se não tiver livre do medo, não existe real liberdade em nada. O homem vem acreditando que se ele acumular propriedades, adquirir conhecimento, ele vai ser livre. E por mais que o homem consiga conhecimento e propriedade, ele continua com medo de que o seu conhecimento não seja tão grande, e que as suas posses também não sejam tão grandes. Então assim, se não ficar livre do medo, não tem liberdade nenhuma. Eu não acredito que a gente vai achar isso. Isso teria que se manifestar por si, entendeu? Eu acho que já está dentro da gente. Precisa dele aparecer. É natural, nós nascemos sem o medo. O medo foi implantado. O medo é um produto da cultura. A mente humana misturou indevidamente o instinto de segurança física, que é natural, para a perpetuação do próprio organismo, com medo. Você não precisa de medo para isso. Você só precisa estar lúcido de perceber. Não, se eu fizer isso daqui, vai dar mal. Então não precisa do medo. O medo é uma criação que veio com a cultura, e a cultura vem. Eu não faço isso porque não, não confio em estranho. O medo é algo que vai ser introjetado. Ele foi introjetado. Não é natural o seu, não é o estado natural do ser humano quando ele chega aqui. Porque você pode ver que a gente não tem medo. Porque a gente não tem medo. Quando começa uma coisa, a gente não tem medo. Você pode ver que a gente, às vezes, vai fazer um negócio. Não tem aquele medo, mas o medo vem depois. Esse medo que vem depois, ele é um eco dos medos projetados. Dos medos projetados. Porque, assim, essa estrutura nossa, ela não consegue ser 100% lúcida, por causa que a base dessa estrutura nossa é medo. É medo. O medo da gente, é o medo do que vão pensar, do que vão falar, das coisas que podem vir. Sim, sim, o resultado. Em tudo, se você vai aprofundando, você vai perceber que o grande medo é você ficar só. É você ficar desamparado. Que é o mesmo que você não existir. Por isso que a gente tem tanta necessidade de validação do tapinha nas costas, ou da medalhinha de ouro, do troféu de ouro, da placa na nossa parede, dizendo doutor, doutora, assim, ou sei lá o nome que você quiser. Eu penso que nós não vamos achar isso. Isso não vai ser por esforço mental, por um esforço físico, que você vai superar essa estrutura de medo e ter uma lucidez pura mesmo. Vai ser mesmo. Vai ser mesmo. Essa mente, a mente sã, a mente sã. Porque a doença da mente é o medo. E do medo vem todo tipo de corrupção. Isso, para mim, está muito claro hoje. Precisaria ter o despertar dessa qualidade de ser completamente livre da força corruptora do medo. A gente vinha no caminho, eu estava olhando, passamos em frente uma igreja, estava assim, cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus é uma expressão de um ser que ele é pacífico. Pacífico é sem medo. Então, o que eu quero dizer com isso? Parece que o homem vai criando símbolos que apontam para a mesma coisa, que é alcançar o estado de não ter medo. Eu lembro quando eu era moleque, falava assim, uma música, quando eu ia na igreja, que me forçavam a ir na igreja, eu não ia na igreja porque eu queria ir na igreja. Eu fui forçado a ir para a igreja. Se você não fosse, você vai apanhar. Então, você vê como o medo está em tudo ali. Forçando com o medo. Então, eu lembro que falava assim a música, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Feliz irmão. Certo? Ou seja, morrer. Eu falo assim, mas como o cara tem coragem de morrer pelo outro? Ou seja, lógico que não, porque você tem uma estrutura desde pequeno que está fundamentada no medo. Mostra que alguns indivíduos chegam a um ponto de lucidez tão grande que ele não tem medo nem da morte. Não é uma ideia, eu não tenho medo da morte. Não, é fato, ele não tem isso. Na lucidez dele, talvez ele viu a ilusão da morte e se viu como uma consciência fora do tempo. Uma consciência que é eterna. Então, você vê, para mim, a única coisa que poderia realmente solucionar o nosso viver e trazer uma clareza ao nosso viver, uma assertividade nas nossas relações, no modo como a gente interage nas ambientações, seria justamente essa lucidez que não é corrompida pelo medo. Porque onde tiver o medo, vai ter um fator de corrupção de alto interesse. E aí, já vem no caminho, ela já vem, como se diz, já vem barrando as coisas. E não tem que ser assim. Acho que tem que ser uma coisa... Foi assim até agora e a gente não conseguiu sentir beleza nisso. Então, a gente basta olhar, você fala, não, tem que ter um modo... Tem que ter uma coisa diferente de você viver essa experiência nesse tempo e espaço aqui, que a gente chama de vida, né? Você vê que a gente já vai tendo... Conforme a gente vai pensando, meditando, a gente já vai achando mais solução. Não precisa disso. Vai esclarecendo, vai esclarecendo. O que eu percebo aqui é que o que a gente está tendo, cada vez mais, é o esclarecimento do que é falso, do que é limitante, do que impede a verdadeira liberdade da experiência humana. O real, real, a gente não descobriu. Essa felicidade, essa plenitude, essa beleza do viver, a gente não descobriu. E não dá mais para ficar na altura do processo, não dá mais para você ficar, sabe, com disputinha boba, ou se apegando a conceitos, ou achismo. Ah, eu acho que a felicidade é isso, eu acho que a liberdade é aquilo, eu acho, cara, eu acho, eu não quero saber de eu acho, eu quero ter sapiência, sapiência, sabedoria, eu sei, eu vivo isso.